Fala! Acharam que eu ia falar... Não, eu não vou falar. Eu vou falar como eu falava antes nos meus vídeos. Oba! Tudo em riba. Chique no último. É nóis na vida, nesse dia dos pais. É isso aí, galera. Manda... Ó, falei. Ah, mas não posso cortar o vídeo, senão depois não vai dar pra mim coisar. Aí tá vendo? A brincadeira era pra ser desse jeito, mas ninguém quis, mas tudo bem. A Diana, a Diana disse que fez lá. Ia postar, hein? Então eu vou... Eu não sei, se vocês quiserem fazer, faz. No próximo eu vou fazer isso. Primeira vez que eu falo à galera, eu vou cortar o vídeo, tá? E vou postar ele daquele jeito. Não sei se aceitar a brincadeira, tamo junto. É, eu tô aqui, já estamos no meio do dia. Tô indo pra rádio porque vai começar um programa daqui a pouco. Programa de samba. E eu quero só desejar pra vocês que são pais, que vez ou outra visitam o canal, deixar aqui pra vocês o meu feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais para todos nós! Assim, que não somos... Somos não. Que não somos tão guerreiros assim, né? Como nossas esposas, mas... Como as famosas mamães. Mas estamos aí. Estamos juntos. Como o pessoal diz aí no YouTube. Sempre que podemos, ajudando na altura, as mamães. Mas tem também o dia dos pais. E no dia dos pais, eu queria dizer o seguinte, galera. É, vamos prestar atenção aí, ó. Porque não é à toa que Deus nos colocou nessa posição de pais, né? Nós somos pais. Deus nos colocou pra poder criar a molecadinha, dar carinho, dar amor, dar educação. E eu só queria dizer uma coisa, gente. Tem gente que reclama aí, né? Ah, eu criei meu filho, não sei o quê. E ele não... Nada, não sei o que lá. Mas você só tem a certeza de uma coisa. O seu filho é o seu reflexo, tá? Tudo bem. Você pode ser um cara honesto. E seu filho ter virado, sei lá, um cara meio do mal. Em muitos casos, é... Não é culpa dos pais, né? Mas eu não sei. Acho que a presença do pai constante ajuda muito no fator do filho permanecer no lado legal da vida. No lado do bem, pra não dar trabalho, pra não fazer graça, né? Então, tirando esse fato, é dar carinho pra molecadinha, vamos conversar. Ainda mais nessa era de internet, tem gente que não conversa com ninguém, não troca ideia com os filhos, né? Aí é complicado. Aí, conversar, brincar, dar bastante carinho. Porque é o seguinte, gente. Um dia nós vamos precisar dessa molecada, certo? Um dia nós vamos ficar velho, nós vamos ficar coisados. Eu vou parar o carro aqui pra travar o celular, que o celular não tá coisado. Aí, fiz sorte, hein? Olha a minha mão atrapalhando. Olha você pra lá. Vou travar você aqui. Vou puxar o celular pra cá. Vê se você fica aí parado, meu filho. Celular, celular, esse é meu filho também. Você não vai quebrar, não. Ainda ajuda o papai. Então, gente, é isso. Vamos ajudar as molecadinhas, as meninadinhas. Vamos dar carinho. Se a gente dar carinho e passar pra eles o que os nossos pais passaram pra nós, esse ciclo vai se renovando e você sempre vai acabar tendo gente legal, gente boa na sua família. Seus filhos não vão te dar trabalho. Trabalhinho, outro dá quando tá adolescente, mas depois eles caem na real e sabem como é que funciona a parada. Então, vamos agradecer a Deus por sermos pais. Você que ainda não é pai vai ter esse prazer um dia e vai saber que a coisa é muito legal. tem os seus pepinos, hein? Tem hora que o bicho pega grandão, mas é legal. É legal ser pai. Eu gosto de ser pai. Eu amo meus dois filhos. Ai, caramba. Tá tremendo demais. Eu travei aqui, mas ele não quer saber não, gente. Ele não quer ficar pesado aqui. Eu amo meus dois filhos, a Érica e o Robinho. Robinho e a Érica. Falar assim, né? Porque senão ela fala, ah, porque ela falou meu nome primeiro, porque ela falou meu nome depois e quem você gosta mais. Não tem nada a ver isso daí. Mas gosta de todo mundo igual. Tá bom? Então, papais amam vocês. Não, não só eu, como todos os outros pais do mundo amam seus filhos. Tem as exceções aí, né? Os pais que dão trabalho, que... Ah, não vamos falar disso, não vai. Vamos falar só de pais aqui. Então, o dia dos pais aí, ó. O problema é que eu não... O celular não para também. Essa tremessão do caramba. Mas aí, beleza. Então, feliz dia dos pais de vocês aí. Que Deus abençoe vocês, os seus filhos, suas esposas, sua família no geral. Que vocês, seus filhos, suas esposas, sua família no geral. Continue visitando o nosso canal. Ah, caramba! E continue dando aí os likes para nós, comentando os negócios. E já era. Ok? Então, é isso daí. Feliz dia dos pais para todos os inscritos do canal do Doutor Gore e de todos os canais do mundo! Aí, eu fui, viu? Eu falei aí, galera? Eu só falei galera duas vezes, né? Não, três agora, né? Então, vambora. Fui!